Muito bom estar aqui e poder falar do meu trabalho. Então, eu comecei com a academia. O objetivo da academia era um trabalho diferente para jovens adultos. Isso. E começou com jovens adultos. Mas os filhos desses jovens adultos se interessavam pelo trabalho e queriam fazer. Aí vieram os netos. E quando a gente viu, quando vimos, nós estávamos atendendo todas as idades. De adolescentes a jovens adultos. A gente separa por idade, às vezes, às vezes por afinidade. Tu tem um horário para entrar e um horário para sair. Não é assim, entra a hora que quer e sai a hora que quer. Não, não. Tu tem uma turma. E o que é mais interessante, essa turma acaba fazendo uma terapia. Porque eles conversam sobre assuntos. Eles veem que não estão sozinhos com os problemas. E continuam o assunto na próxima aula. Não terminou nessa? Continua na próxima. Que legal. É assim que funciona. Deu certo. Está dando certo. Porque eu estou há mais de 18 anos. E eu tenho alunos que estão comigo, estão conosco, há 18 anos. Desde o início. Desde o início. Muito bom. Isso nós estávamos falando, antes de gravar o programa, da importância da atividade física, do conhecimento do próprio corpo, para o autoconhecimento. É o primeiro passo, eu acho, né, Eliane? Nós estávamos conversando. É um primeiro passo para se conhecer. Porque na medida que tu sabe da tua potencialidade, dos teus potenciais, dos teus limites quanto o corpo, é um passo para depois também se conhecer emocionalmente. A mente, né? A própria academia permite isso. Isso. E a gente frisa muito qual é a tua capacidade, até onde tu consegue ir. Então, isso não é o professor que dá. É tu fazendo, é tu te conhecendo, é tu vendo quanto tu pode fazer daquilo, para que no dia seguinte tu não tenha dor, para que tu te sinta bem. Uma aluxação. Isso, então a gente estipula um mínimo e um máximo e dentro disso é o próprio aluno que conhecendo o seu corpo, que vai nos orientar em como trabalhar. No feedback que o aluno dá para você, de como está se sentindo, como está vendo o progresso. Isso, isso. Tem muitos alunos que me dizem assim, ah, mas eu não noto diferença, eu estou fazendo, fazendo e não noto diferença. Daqui a pouco eles passam um fim de semana ou uns dias com alguém que não faça, que não faz atividade física. Meu Deus, eu não sabia que eu estava tão bem. Então, tu começa a te conhecer.